Vocês não tem noção do que acontece, o nosso cinema, o Guilherme mostra cidadão, o Diego, o Diego querendo fazer consulta de era de aquário no intervalo comercial, na faixa, eu acho que a gente precisa discutir a nossa relação, eu estou preocupada, a gente está de volta falando nisso, daqui a pouquinho a gente volta ao nosso bate-papo com a Rosana sobre alma gêmea, mas você encontrou também sua alma gêmea, por Deus, cadê o áudio de cabeça, liga o microfone aí, Pedro Mariano, alô, alô, está ouvindo? Agora eu estou, esse é dos antigos, botãozinho on, ele funciona, é que eu fiquei emocionado, o problema é o botão do outro lado, depois eu brinco com o Zenil, coitado do Zenil, Fui no lugar hoje, eu conheci um senhor lá, muito simpático, ele falou que em 92, pegou o autógrafo seu e está plastificado até hoje, é uma vira-múvia, o que é isso, ele falou que chega na padaria, apresenta o autógrafo, dá um real, toma um café, me diz depois onde é a padaria, você quer, você, 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 você... Ô Chapolin, você encontrou sua alma gêmea, eu gostei dele, e falou que uma vez viu o Zenil no mercado, ficou até tremendo de emoção, ele tremeu? Ele tremeu, foi calma, eu vou lá tomar café na padaria dele, você está tomando o que? Vamos ganhar presente? Vamos ganhar presente, você encontrou sua alma gêmea já, filho? Eu encontrei, opa, deu uma chance para ela, está lá de perna para cima, Está se achando Vamos enchar a perna? O que a gente tem de presente aí? Tem o Henrique e o Diego CDzão, bem legal E tem o, opa, é aqui, ó O que que é? É Vips para estância nativa Vips para estância nativa, pode ser qualquer dia, Ju? Pode ser qualquer dia Então está sonhando, é coleginho É coleginho? É Não, eu estou vendo coisa mesmo, hein É o óculos, é o coleginho Aumenta aí, aumenta aí Aumenta, aumenta Não é todo isso Pode chamar a produção Caiu a linha Arô? Não, pera aí que caiu a linha É tá fácil Tá fácil Pode chamar Arô? Arô Arô, quem fala? Alô? Arô? Iracema É quem? Iracema Oi, Iracema, tudo bem, filha? Tudo bem Fala, Deus Do Rio Comprisa Rio Comprisa Rio Comprisa é o mais bom, hein Você sabe quem está cantando? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Dá para pôr mais pedacinho? Dá Opa, agora Quem que é? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Três segundos a produção está te dando, minha linda É a dupla de dois É, é um mais dois Isso Quem é? Cerveja, 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 cerveja Não deu certo? Não deu, quem que é? Ah, é o Guilherme Santiago Gente, é fácil, Guilherme Santiago Que pernilha É muito fácil Não foi dessa vez Fica para segunda-feira, Chapolin Tá bom, e o autógrafo? Depois eu vou lá tomar café com vocês Tá bom Bom, Rô, vamos voltar a falar sobre as nossas almas gêmeas aqui E o pessoal da rua está com dúvidas também A gente vai conferir as dúvidas Porque sempre que a gente tem um tema A gente vai para as ruas O Guilherme com o Diego E a gente coloca lá Esse é o assunto Você tem dúvida? Tem Vamos conferir Casais que brigam muito Podem ser almas gêmeas? Excelente pergunta Pode Eu acho que a briga Pode ser assim Um conhecendo o outro Um não concordando com o outro Duas pessoas com personalidades fortes Eu acho que faz parte do casal ter divergências Só que não pode haver A briga não é falta de respeito A falta de respeito é algo além disso A infidelidade e etc Agora, dizem o seguinte Que muitas vezes A alma gêmea tem uma duração na vida da gente Dentro de um relacionamento Sete anos Alguma coisa nesse sentido Isso é verdade ou não? Mito ou verdade? Acho que não 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 concordaria com isso Porque de determinado momento para frente Vamos supor, na evolução Você vai até um patamar Quando chegar em planetas Onde as civilizações vivem de forma feliz Sem problemas Sem doenças Para uma evolução maior Para uma evolução maior A partir de ali para frente As almas que são gêmeas Aquela única Vai junto Ah, então Isso daí é mentira Isso é inveja do povo Alô, boa tarde Boa tarde Quem está falando? Ana Cláudia Oi Ana, tudo bem? Tudo É um prazer falar com você Prazer é nosso A gente ama fazer o programa Diga lá minha linda Eu queria saber dela Como a gente vai saber Para saber se a pessoa é alma gêmea ou não? Então, eu também estou curiosa Fofa Fica aí Porque daqui a pouquinho tem uma receita imperdível A Nayara já queria pegar o altarzinho para ela de presente Como é que a gente sabe? É, realmente é uma pergunta de sempre Difícil E difícil Porque é particular Mas eu acho que tem que ter aquela questão do cardíaco De reconhecimento Sabe quando você encontra uma pessoa E que você nunca viu Mas parece que você está reconhecendo Você já conhece aquela pessoa de algum lugar Ela transcende O tempo não existe com essa pessoa Quando você está com ela Existem Os anjos trabalham no encontro das almas gêmeas Através das sincronicidades Das vulgo coincidências Um número X de coincidências vai acontecendo Para que você de alguma forma Esteja nesse encontro Então, quando há muita sincronicidade E também assim Atração física Elas se atraem fisicamente? Sim Pode haver Atração física deve haver inclusive Mas existe uma atração magnética De cardíaco para cardíaco Porque aqui no cardíaco nós temos a chamatrina Então a sua chamatrina vai reconhecer A chamatrina da outra pessoa Felipe, eu preciso Sacanhar minha chamatrina Aqui, Felipe Assim você me mata Ai, Pedro e Mariana Minha chamatrina Bom, a gente só vai fazer uma paradinha Está aqui o nosso altarzinho Não sai daí Porque tem uma coisa muito importante Que a Rua deu uma dica antes Que é a questão da oração Não adianta você achar que tem varinha de condão Para fazer a alma gêmea aparecer Porque não é assim que acontece Mas antes da gente continuar nosso bate-papo Vamos abrir um espaço aí Para você faturar móveis para casa inteira Nesse Natal, né Felipe? Nem Papai Noel tem presente melhor Do que o Falando Nisso e a Marabrás Neste fim de ano Móveis para a casa toda Para você e sua família Ter um conforto que merecem É um guarda-roupa Uma cama de casal Um conjunto estofado Três e dois lugares Um rack Uma cozinha com oito portas E uma mesa com quatro cadeiras E para concorrer é muito fácil É só ligar para o Ligue Band 9711 1313 Teclar opção para Falando Nisso Depois opção para concursos e responder Por que o Natal é tempo de renovação? A resposta mais criativa Ganha os móveis para a casa toda Por isso não perca tempo Participe da promoção Cantinho Marabrás E concorra ao melhor presente de Natal Móveis para a casa toda Da Especialista em Móveis Aproveite É sua oportunidade de trocar os móveis da casa Sem gastar nada Você pode começar o ano de casa nova Já imaginou que coisa boa? Pegue o telefone e liga agora 9711 1313 Tecle opção para Falando Nisso Depois opção para concursos e responda Por que o Natal é tempo de renovação? Se sua resposta for a mais criativa Você leva esses móveis para a casa toda Vamos lá Peça ajuda do marido, da irmã, dos filhos E seja criativo Participe E boa sorte A loja Marabrás e o Falando Nisso Me deseja Boas festas Ai Felipe, tá um fofo de Papai Noel aí Papai Noel, Renan, não sei Bom, a gente faz mais uma paradinha aqui no Falando Nisso Daqui a pouquinho a gente volta com os destaques Do Banho de Cidade 2ª edição No próximo bloco Aí sim, ó Esse altar Para você atrair a sua alma gêmea A gente vai dar detalhes para você Passo a passo Como é que você monta na sua casa Quando você monta Para ajudar a abrir caminho Para você encontrar o seu grande amor Beijo Um beijo para minha família em Santos Dumont 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 Um beijo para minha família em Santos Dumont